Sejam bem-vindos ao CriptoCafé, a vossa tasca de criptomoedas nacional e internacional. Eu sou o Malman, comigo que tenho os três ordinários do costume, o Kiko, o Rickles e o Furocas. Olá! Boas noites! Como é que nós somos internacionais ou internacionais? Rapaz, tudo que não é dúvida. Temos ouvintes no Brasil, Angola, Moçambique. Então somos internacionais. É uma coisa ou outra. O UOU inclui as duas coisas. E às vezes o Furocas está nos Açores. Está, exatamente. Eu já sou a gente nacional. É verdade, é verdade. True story, bro. Está tudo bem com vocês, meus caros? Empecado. Essa semaninha foi feita. Estou bem. Tudo bem? Você está bem? Foi uma semaninha cheia de criptoatividades, não? Algumas? Não especialmente. Não especialmente. Pá, vocês têm andado a acompanhar os NFTs de Bitcoin? Estou ficando com os NFTs de Bitcoin? Tens comprado? Minhas-te? Epá, eu estou andando a ver como é que se minta. Quero mintar um NFT. Ok. Entretanto, parece que a rede Bitcoin, metade dos blocos, metade do espaço do bloco usado já é com os ordinales, os NFTs, o que é giro. O que é que tens a apontar em relação a isso, Riquas? O que eu tenho a apontar é... E aí? O que é isso que fez? Pá, nada de especial. Acho que é um bocado, tipo, esperado. Sim. Esperado. O tamanho médio do bloco, na última semana, passou para 2 megas e pouco. Estamos em máximos históricos. Nunca os blocos estiveram tão grandes. Andava o pessoal a queixar-se que os blocos de Bitcoin não aumentavam e agora, de um momento para o outro, ficaram maiorzinhos. Mas... Pá, e uma coisa que vi relativamente a isto, que ainda não tinha entendido, é que pelos vistos isto é mais Segwit do que o Taproot. Os vistos do Taproot não tem pouco a ver com... Explica-me. Sabeste a tecnicidade disso? Eu não acompanhei a tecnicidade. Também li isso, mas não sei porquê. Exato. Eu estava a dizer, a ver se algum de vocês tinha percebido melhor que eu. Pá, eu também não percebi muito bem. Repete, repete. Que isto, afinal, está mais relacionado com o Segwit do que com o Taproot. Tipo, o Taproot, pelos vistos, ajuda a que a FII total ou isso seja mais baixa. Mas que, tecnicamente, o que fezes enable a isto foi o Segwit. Tipo, o Segwit já seria possível, mas as FII eram um tipo estupendamente altos. Sim. As imagens e afins ficam guardadas no segredito do Witness. Portanto, faz sentido. Eu não sabia... Lá está com o Segwit. Sabia que os blocos tinham a possibilidade de chegar a 2 MB consoante o tipo de assinatura que fizesses. Se fizesse, se fizesse pelo... Todo o pessoal usava as assinaturas certas, chegava a 2 MB. Não percebi como é que chegámos agora aos 4. Tem a ver com o Taproot. Faz sentido, Rickles? Não, os 4 MB é que é do Segwit. Tipo, o Segwit aumentou o tamanho do bloco para 4 MB. Tinha que era só para 2. Bom, a Witness já dá 4. Mas, Rickles, diz-me só uma coisa. Clarifico uma coisa para o pessoal que está a ouvir. É possível, contra as ações, tu preenches 4 MB. É. Pronto. Ou seja, deixem-me... Então, deixem-me fazer uma pergunta. É interessante, nós já estávamos a preencher os 4 MB com os ordinals. De uma... Pá, é interessante. Ou seja, deixem-me tentar... Deixa-me tentar... Acho que isso tem a ver com o incentivo económico que os miners têm para minerar tal transação. Estás a ver? Imagina... Mas porquê? Mas em que sentido? Desculpa. Aqui a questão é porque é que só com os ordinals é que chegas aos 4 MB. Porque é que não chegas com um bloco normal. Isso mesmo. E não chegas porque há uma parte da transação que normalmente é descartada. Que é o Witness. Normalmente os blocos não guardam o Witness. E por isso é que só iam até os 2 MB? Pegas? Sim. Ok. Eu ia só para validar o bloco. Por trás disto também está a tal pool, não é? Porque isto está a ser... Basicamente os blocos são só minerados por uma pool. Eles no fundo é que... Estão a dar enable. Estão a dar enable a isto, não é? Porque eles já têm alguma as rate. Eles não podem... Quer dizer, não podem... Eles só mintam nos blocos que minam. Pelo que eu entendi. E por isso é que a FII aparece zero. Tu quando minas o teu próprio bloco, as tuas próprias transações, não pagas FII. Não deve ser por isso. A FII não é zero. A FII elas têm FII. Não. Se vês aquele exemplo que eu meti lá no chat, a transação aparece como no Explorer, como tendo zero FII. Só que o que eu percebi é que como esta pool é que cria a transação e depois a mina... Eles podem aceitar sem FII. Já. Mas é por só... Um bocado estranho. Por acaso eu... A FII seria muito alta, estás a ver? Eu não estou a ver a transação que tu partilhaste, sinceramente. Não olhei. Mas eu tinha a ideia que a FII média por byte, que é o que é mostrado no bloco Explorer, é zero, porque se tens um megabyte e pagas uma FII baixa, aquilo tendo para zero. Mas tinha ideia que a transação em si tinha uma FII na mesma. Pois eu percebi que seria... Aqui o caso era este, de como és tu a minerar a tua própria transação, caso a pool, não pagas. Ou se pagasses, no fundo ia para ti, não é? Mas eles não estão a minerar a própria transação, estão simplesmente a pegar nestas transações que mais ninguém pega e minerá-las. Porque tu podes criar... Mas tu só crias a transação através do site, não é? Não, 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 não. Agora, assim tenho coisas para ensinar, que eu tinha a ver como é que se cria transações. Só não tenho poder porque eu não faço parte dos membros deste podcast que correm no bloco. Acho que é só o Kiko. Só o Kiko é que pode fazer NFT em Bitcoin. Nós, os outros três, somos umas bestas que não corremos nós. Ah, mas peraí, então... Não comecei a mostrar NFTs. Tu tens que ser tu a fazer... Fazes tu o broadcast da transação no teu nodo? Sim, basicamente o processo para que tu conseguires fazer um ordinal é instalar os Bitcoin Core, sincronizas o blockchain e crias uma carteira com o Bitcoin Core. Pera lá, ô Mauro, não estás-me a dizer que tu para fazer os ordinals tens de ser quase o máximo listo? Estou a brincar. Sim, 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 sim. Por menos, neste momento, como a tecnologia está ainda precoce, inicial, que precisas de usar o Bitcoin Core. Depois, em cima do Bitcoin... Tudo em server mode, não é? Exatamente. E criar uma carteira com o Bitcoin Core. Depois, em cima do Bitcoin Core, usas a aplicação deles, que é o Word, e através do Word é que fazes a inscrição no bloco e envias e recebes cenas. Ok. Mas é tudo em cima do Bitcoin Core. Eu pensei que lá está, tinhas que criar na plataforma, porque assim eles é que... Mas agora então, a minha opinião não dá sentido. Não, 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 é descentralizado, é descentralizado. Já, já, muito bem. É bastante descentralizado. Cada vez gosto mais disto. Sim. Tendo em conta que isto não está a acontecer com o Moner, se estivesse a acontecer com o Moner, eu ficava bastante chateado. Sim, mas só porque... Para mim, só porque cabrava a fugibilidade, está-se a ver? Mas tipo, eu já sei que o Bitcoin não tem... Então, por isso está tudo bem. Sim, não é fugível. O que vocês estavam a dizer de não conseguirmos chegar com transações normais aos 4 megas, e é se calhar por isso que se às chegas aos 2, era o que eu estava a supor, tem a ver com a falta de padrões em Bitcoin. Cada carteira, quase cada pessoa, usa o tipo de endereço que quer e é difícil enforçar todas as pessoas a usar a mesma coisa. Exato. O que faz com que não haja... Não haja... Tu ainda podes criar transações sem seguit, não é? Podes criar o que quiseres. É tudo retrocompatível. Pois. Agora, eu queria fazer um bip para este podcast. Queria fazer aqui uma proposta entre nós, que era... Pá, está a ir tanta coisa para o blockchain de Bitcoin, tanto imagem e sons, também já vi sons, que eu queria fazer uma coisa aqui entre nós para marcar Portugal na blockchain de Bitcoin, que era vamos introduzir o Ninja das Caldas no blockchain. Concordo. Concordo. Eu acho que sim. Mas o vídeo tem tipo... Sim, sim, uma hora. Uma hora de vídeo. Uma hora de vídeo, mas com os pequeninos. Pá, eu estou dentro. Eu adoro o Ninja das Caldas, meu. Força, Tony. Tu és o Ninja total. Tu vais vencer. Vens forças do mal. Força, Tony. Força, Tony. Pá, digam-me os vossos números que eu mato vos por ordem alfabética. Pá, essas coisas. O que é que ele foi? Eu lembro desse filme lá que está em DivX, não é? Ripado, não sei. Exatamente. Tony! Força, Tony! Força, Tony! Força, Tony! Força, Tony! Força, Tony! Ele jurou vingança com as forças do dragão. Porque lhe tiraram tudo o que tinha no coração. Tony! Tu és o Ninja! Ninja das Caldas no Bitcoin. É o nosso próximo projeto. Vai ter que ser o Kiga começar, porque nós não temos nós sincronizados. O meu não dá causa, sem dúvida nenhuma. Pá, e a música desse, a música para isso foi feita tipo quase com aqueles... Vocês lembram-se que nos Golden Grams saiu uma cena para fazer música muito tamanhosa? Demo, como é que era? Como é que se chamava aquilo? O EJ, era uma cena assim? Não, não era o Frantilupo, era o EJ, era o EJ. Sim, sim, não era o EJ. Era o EJ, exatamente. Era o EJ que era mauzinho, estás a ver? E o Frantilupos é bom, o Frantilupos é sério. E basicamente, a música deste filme foi feita com uma coisa dessas, estás a ver? Tipo, a versão mesmo arranhosa, demo, fraca. Porque os loops que eles usam são loops mesmo daqueles, tipo, demo, basicamente. Era o que eu ia? Sim, sim, sim. É pá, muito, pá, que bons tempos, meu. É pá, mas o filme está lindo. Não, mas atenção, que a primeira versão do Frantilupos é muito bom agora, mas a primeira versão do Frantilupos era muito bom. É pá, está bem, está bem, sim, sim. É verdade, mas calma, mas o EJ que eu estou a falar não era o EJ 1, já era o EJ... 2000. Qualquer coisa, era 2000, era uma era assim. Ou seja, já tinha umas versões em cima, estás a ver? Não, e acho que o Frantilupos até deve ser contemporâneo disso. Nessa altura era tipo... Sim, sim, contemporâneo, sim, 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 super contemporâneo. Não sei qual é que foi o primeiro, mas pá, foi mais ou menos na mesma altura. Não, eu acho que foi depois o Frantilupos, acho. Temos aqui vários EJs, também fazia as músicas rícolas. Já agora é que eu também usei o dance EJ, portanto... Não, 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 nunca... Não, já está consumidora. Só, nunca me meti nessas aventuras. Tenho a dizer que uma vez vendi um CD por 3 horas com músicas feitas por mim, portanto... Espetáculo. Eu ainda tenho músicas no YouTube que eu fiz, de certeza. Se eu for procurar, ainda vou encontrar de certa data absoluta. Eu tenho um SoundCloud ou dois álgores. Um dia, um dia, portanto... Um dia, portanto, descobri as músicas dos outros. Uma carreira com DJs. Exatamente. Qual é que era o teu nome de DJ, já agora, Malman? Era DJ Balcon? Epá, eu vou ter que dar aqui um coiso. Faz mal lá. Vou fazer dox. Acho que era DJ Gaspar, uma coisa parecida. Epá, que nome original, cara. Sim. Muito bom. Nome original. Epá, eu tenho um amigo meu que escolheu o nome de DJ. Epá, que foi o nome de DJ mais a picar a ouvir na vida, que era o DJ Viril. Epá, que é a coisa mais incrível que eu escolheu. Epá, que alguma vez ouviu pontos de DJ. Qual é o teu nome de DJ? Epá, sou DJ Viril. Epá, incrível. Fantástico. Cinco estrelas mesmo. E pronto. Não era eu, não era. Esse não era eu. É um amigo meu, mas, epá, incrível. E nós estamos lá nos anos 2000. Nessa altura toda a gente era DJ. Também havia aqui o DJ Grelts e DJ... A boa era DJ. Ok, então vá, próximo passo, Kiko, para a semana, temos que fazer contas, ver quanto é que isto vai pagar em FIIs, mas temos que meter o ninja das caudas no Bitcoin, especificamente no Bitcoin. Tragaste de ser um projeto para uns anos. Acho que não, acho que, aliás, tem que ser afeita agora, enquanto os maximalistas não bloqueiam. Mas quanto difícil é fazer? Não é difícil, opa, não. Não deve ser difícil. Não deve ser assim tão grande, o fecheiro original ripado e que deve ser para dar pequenino. Epá, eu diria... Tipo compartilhamento. 600 megas? Talvez. 100, 700 megas, à vontade. À vontade de fazer para menos. A dividir por 4? Quantos blocos? É ridículo. A gente pode compartilhar. É que estás a esquecer, só podes fazer uma transação por bloco. Pois. Sim. E cada só há blocos de 10 em 10 minutos. Pronto. E há mais gente a competir. Sim, garanto que elas são sempre incluídas, não é? Já agora, quão provável é que vocês acham que é possível que a comunidade de Bitcoin banhe a banir isto? Arranjar forma de... Quando possível. Quando possível. A questão prende-se no facto de... Acho eu, para ti eu não sei muito, não é? Mas acho que esse é preciso um ar de fork. E por esse motivo é que eu acho que nunca vai ser impossível parar. Porque não estou a ver elas depois disto tudo agora a fazerem um ar de fork. Era um bocado... Não sei. Era a última coisa que esperava. Tipo no Bitcoin. Sim, eu acho que em termos de comunidade... Olha lá está, a comunidade de Bitcoin não é só os Bitcoin maximalistas, que possivelmente são os que estão mais contra isto. É a largar... É que tipo, das outras vezes, era alguém que, quando era a Core, fazia um fork, não é? Neste momento era a Core a fazer um fork a si próprio. E tinha que esperar que a comunidade fosse atrás deles. Pá, tu não... Ah, não sei. Digam-me só uma coisa. Para além daquelas razões, tipo, religiosas, algum motivo para que não se goste dos Ordenals? Ou da utilização que os Ordenals dá ao espaço no bloco? Acho que é pelo facto de, para muita gente, o Bitcoin dever ser apenas, tipo... Isso é uma questão quase religiosa. Que tem que ser apenas dinheiro. É isso mesmo. Pá, eu vou ser sincero. Eu... Mas há muita gente com essa opinião que estás a ver aqui. Sim, sim. Mas se existisse uma coisa parecida em Monero, eu acho que não ia aceitar muito o bom grado. No sentido em que, para mim, da maneira como venderam o projeto, e ainda é 22, é que aquilo é para ser dinheiro. E dinheiro apenas. Sim, mas imagina que isso acontecia em Monero. Qual era o problema? E a minar o projeto... Aliás, eu estou a olhar mais para a parte técnica. E a minar a parte técnica de como é que aquilo funciona. A parte dos blocos poderem esticar e encolher e afins, tendo em conta que eles podem esticar indefinidamente, acho que o problema ia ser pior em Monero do que em Bitcoin. E as transações são mais pesadas, já de si e tal. Tipo, ia fazer um bloat, achei muito maior. Mas eu acho que o maior problema, para mim, é que quebrava a fungibilidade, não é? Tipo, é a cena de Monero, não é? Ou é um Monero igual a um Monero mesmo, tipo... Exatamente. Acho que, em termos de Monero, ia mais contra o princípio da moeda. Em Bitcoin, não me faz tanta impressão, para ser honesto. É mais uma funcionalidade. Não, se pensares nesse princípio, pá, entre aspas, que queres que o Node corra num Raspberry Pi, vai ficar difícil. Tens de ter um Raspberry Pi com disco externo? Passa. Sim, mas, pá, a bandwidth também, não é? Tipo, é tudo a crescer. Não é só... Sim, 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 sim. O número de transações que tens processadas... Se bem que, neste momento, são 4 MB de 10 em 10 minutos, não é fazível. Sim, e nada a ver muitos blocos que estão sequer, não é? Sim, a média, neste momento, está nos 2 MB, portanto, ainda não é uma coisa muito problemática. Mas vai ser interessante ver quando tivemos uma espécie de bullrun e haver muitas transações. Sim, acho que é. Porque, nesse caso, acho que estas aqui que têm um espaço, ocupam um espaço maior no bloco, começam a não passar. Porque as outras transações financeiras, a partir de que pagam mais FII. Sim, mas, e tudo depende das pools, não é? Tipo, se isto só está a ser feito por uma pool, porque eles alteraram o software e, no fundo, fizeram ali um enable de alguma forma. A não ser que as outras comecem a fazer, ou esta cresça de hash rate muito, estás a ver? Eles estão sempre limitados ao número de blocos que podem encontrar, não é? Com a hash rate que têm. Aqui o problema é se as grandes pools começarem a fazer o mesmo. E, de repente, todos os blocos passam a ter 4 MB. E será que vão começar a fazer? Pois, é a grande questão. Acho que, lá está isto, ironicamente, no fim, pode ser também o trigger do próximo bullrun, não é? Tipo. E, por aí, vai haver sempre gente a favor e contra também, não é? Só por esse facto. E depois há um incentivo económico, pronto. E quando ele aparecer, as das chocas pools aí, do dia para a noite, ativam a cena. Qual é que é o incentivo económico? Pá, eles perceberem que... Eles querem? Os operadores, não é? Ok. No fundo, depende deles. Se eles perceberem que isto pode ser um trigger do bullrun, não é? E se eles perceberem que o facto de eles ativarem pode pampar ainda mais, acho que aí eles podem ter um incentivo para o fazer. Eles têm muito bitcoin, não é? Também. Agora, o que é interessante é ver se esta pool, em específico, começa a angariar mais mineradores por estar a ter esta ação. Ou não? É que esta pool é uma forma de medir o interesse. Sim, mas a cena é esta pool é uma daquelas empresariais. Só tem, tipo, miners, top, high-end, estás a ver? Não aceitam, pá, um gajo que tem 2 ASICs em casa, na garagem. Não é uma pool como as outras, não é? Digamos. Por falar nisso, Kiko, estás a fazer solo mine, já tiveste esta funcionalidade? Pá, o bloco que tu vais minar, vir com NFT? Não, pá, eu corro no normal, da core, compilei da source e tenho a versão 24 a rolar. Ok. Um género é que se calhar... Pois, não sei. E a gerar um alto NFT? Eu não sei o que é que é preciso fazer, tipo, para ativar ou não essa função, não é? Tipo, ou se alguém, se os outros estão propositadamente a bloquear... Pocas, estou-te a ouvir agora a dizer que é preciso uma função específica na pool, não a desconhecer. Não, eu não sei se é, mas, tipo, aparentemente os blogs já vêem de uma pool, não é? Por isso... Ah, sim, mas isso é por incentivo financeiro. É porque... Não, mas imagina, então porquê que os outros não estão a fazer? Por conta dele? Talhar é porque só aquela pool é que quer eliminar esses blogs, não sei, eu não tive a ver. Pois, pois é isso. Pronto. De alguma forma, eles estão ligados a isto, parece-me. Sim, mas eu acho que é... Bom, está, estamos aqui então a especular. Caras ou ouvintes, isto é especulação, só para... Sim, sim. Não, eu tive a ver, e estas transações com 4 megas, estes blocos com 4 megas, aliás, são todos minados... Sim, 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 mas é por uma... Na minha opinião, pelo que eu percebi... E eles não têm assim tanta as-rate, estás-aberto? Sim, pelo que eu percebi, a razão disso é a questão das FIIs. Ou seja, uma transação daquele tamanho, ao par daquele espaço, teria que pagar uma taxa muito maior para ser aceito. Pronto, é isso, também acho que é isso. E só aquela pool é que aceita... É que aceita receber menos para eliminar aquelas transações. É o Satoshi per byte. Satoshi per byte, todos aceitam Satoshi per byte. É isso, porque as pools podem incluir ou não algumas transações, normalmente os miners estão a incluir as transações que estão a pagar mais FIIs, por defeito, ou a pool, porque é um incentivo económico, lá está. Mas tens a atenção que a FIIs que é paga, acho que eles, quando aceitam, têm em conta o Satoshi per byte. Pois, eu agora estou a perceber o que estás dizendo. E o Satoshi per byte destes NFTs é perto de zero. Pois, ou seja, mas isso também pode dizer que alguém está over the counter a pagar-lhes, se eles fazerem isso. Não necessariamente, porque se aquelas transações gigantes não entrassem, também não ia entrar nada. Mas sim, é possível, não temos a certeza. Pois, é tudo especulação, se isto não é aconselhamento financeiro, pessoal. Nada do que dizemos é aconselhamento financeiro. Nunca foi. Nem agora, nem agora já. Nem agora já. Já agora, voltando um bocado atrás, tipo, eu não vejo isto a ser bloqueado, ou quer que seja, a nível do protocolo ou a nível dos mineradores. Muito pela razão que o Kik disse, que para poder ser bloqueado ia ser preciso um novo ar de forco. Mas também porque não vejo assim tanto backlash da parte dos developers do core. tenho seguido a mailing list de Bitcoin e a maioria tem uma opinião muito semelhante à minha, que é estúpido, mas deixa as pessoas fazer o que quiserem com o espaço. Bom, eu vi no Twitter o Adam e o Adam Beck e o Luke, pelo menos. Mas o Adam Beck não manda nada neste momento. Ele não é da core? Não. Ah, pensava que era. Aliás, não há quase nenhum que teve ela para o stream na equipa do core. Bom, good news. Mas já há muito tempo, já tivemos essa discussão aqui. Já. Não, pronto, mas o Luke é, não é? Pronto, esse é o único, pelo menos que eu vi que era mais vocal. Ah, sim, continua a fazer alguma coisa. Mas já, o Luke é sempre o extremista do grupo. Mas depois tens mal, também, eu vou agora dar o nome do Peter Todd, mas o Peter Todd também já não é core developer. E também, o Peter Todd é a opinião dele, é tipo, whatever. Enfim, se querem gastar… Faz só o que quiserem. Já, se querem gastar o dinheiro nisso, têm liberdade para isso. E o Jameson Lopp também, são assim os que me vêm mais à cabeça. E depois os outros estão, tipo, numa de questionar a comunidade, a ver o que a comunidade acha. Nem têm propriamente opinião formada, portanto. Eu não vejo a malta, assim, tão vidrada contra a ideia, como algumas vezes se faz parecer. Basicamente, são aqueles que são, pá, mais uma vez, aqueles que são mais vocais, também não são aqueles que, neste momento, também têm mais influência. Influência é apenas influência, tipo, de redes sociais, não é influência mesmo de código. É o que tu também estás a dizer, certo? É ok, é isso que eu estou a dizer, sim. Exato, exato. Não, e é comum, não só quero… Em qualquer cena, tipo, na net, tipo, normalmente, imagina, tu tens duas opções. O que é que te faz escrever um post no Twitter ou whatever, não é? Tipo, uma rede social. Tipo, o incentivo, normalmente, está do lado de quem está à boeda contra a cena, não é? Tipo, quem estiver a favor não vai estar a fazer barulho, tipo, está tudo bem. E tem pouco incentivo para estar no Twitter ou não, seja… Olha, porque eu acho que a maioria dos diversos… Então, o ruído que tu ouves é de quem está contra, não é de quem está a favor, não é? Tipo, eu estou a dizer neste sentido. Claro, claro, claro. Exatamente. Eu diria também que a maioria dos developers do Bitcoin pensa que… Epá, já passámos por isto, como falámos no episódio passado. Isto é a discussão do up-return novamente. Exato. Isso já aconteceu há, sei lá, 8 anos atrás, se tanto, ou se não mais. Portanto, a gente sabe que há formas de adicionar dados arbitrários à blockchain. Vai haver pessoas a favor e pessoas contra. Sim, foi sempre muita opinião do… Olha, quem quiser gastar dinheiro nisso que gasto, não é? Tipo, é uma estupidez, mas… E, eventualmente, chegou-se à conclusão, pelo menos pela economia das FIIs, chegou-se à conclusão que era estúpido guardar cenas aleatórias no up-return e que era bom apenas para certos protocolos específicos. Eu acho que aqui vai-se chegar à mesma conclusão, na minha opinião. Pelo menos nesta altura do campeonato em que os blocos não estão cheios e não há muitas transações pendentes… Pois, nesta altura a malta vai experimentando. Pronto. Parece uma malta para fazer isso. Vamos brincando. Vamos ver o que é que está. E no limite a malta… Quando houver se treche, logo se vê se isto continua ou não. Entretanto, os NFTs que já foram minerados podem ser transacionados. Só vai ser uma altura má para minerar mais. Pode-se aproveitar as alturas em que há pouco movimento para mintar NFTs, como vai ser o nosso Ninja das Cautas. Exatamente. E depois, na altura em que as transações estão mais altas, os blocos estão mais cheios, são NFTs, podem ser transacionados, só não é mintado. Exatamente. Sim. Pois o custo de transação, neste caso, vai em teoria ser baixo, não é? Sim. É só uma transação. Exatamente. Não é uma metade. Já. Escrevendo. Voltamos a isto para a semana, a partida já com o Ninja das Cautas no blockchain. Esperemos mais. O que vai ter feito isso? Não se preocupe. Sim, sim, sim. Está do lugar. Já está a fazer, já está a fazer. Já começou e só acaba quando terminar, no fundo. Vou perguntar aqui ao chat do GPT, a ver o que é que é mais. Como é que eu faço isto rápido, chat do GPT? E barato. E barato, e que barato, claro. Barato e bom chat do GPT. Barato. Ao bocado vocês estavam a dizer que nós não damos conselhos financeiros, e realmente é uma coisa que nós tentamos não dar, mas há pessoas que dão. Então, vocês acompanharam o drama barra... Tragédia. Tragédia, exatamente. Do... Horror. Do Dylan Danish. Who? Acompanhei. Foi muito a giro. Eu não percebo. Dylan Danish. É pá. É aí, Fabrocas, falhaste isso nesta semana. Falhei. O que aconteceu? Ele não gosta de cofizila. Conta lá. Ah, pois é. Fabrocas não curte o cofizila. Eu não papo o cofizila. Peço desculpa. Mas pronto, desculpa, Fabrocas, vou ter que contar, porque eu achei piado. Conta, conta. E foi bem feio. Não, tens de contar, porque esta ou Fabrocas vai gostar de certeza. Certo, certo. Basicamente, o Dylan Danish é um influencer, barra... Ele combate MMA, é isso? É, exatamente. É, exatamente. Barra combatente MMA, que andava no Twitter... Andava no Twitter a apontar scams, e a dizer, esses já são os scams, estão a scamar toda a gente, e ao mesmo tempo andava a publicitar scams. Então, o que o cofizila fez foi, chegou-se ao pé dele, através de um amigo, para não ser ele diretamente, e ofereceu-lhe mil dólares para ele publicar um scam, que basicamente era um scam, mas é o próprio Dylan, mas é que ele estava a scamar gente. Ok. E foi isso, muito reduzidamente. Muito bem. Espera, eu já sei, mas é que o nome do projeto era Qualquer Escena em Cachiglas, literalmente... Ah, eu vi isso, mas não era óbvio, não era nada óbvio, por acaso. Não era muito óbvio, já. Não, não era. Não era, mas não... Eu tomo a lembrar, eu vi o vídeo, afinal, ele fez tipo... O vejo nem fez background check, literalmente, porque ele era tipo, mesmo, literalmente... Sim, inclusive deu-lhe um... Um contrato para assinar, onde estava escrito que ele ia ser gozado, e que aceitava ser gozado, e ele disse que aceitava o contrato. Eu também não leio contratos, pronto, acontece. Foi giro. Ver pessoas assinem e apanhadas no próprio scam. Mas isto é uma coisa que acontece frequente. O pessoal que anda a publicitar a scam, por norma, não... Tenta não parecer que anda a meter neles. Neste caso, o Dylan aceitava 5 mil dólares por cada scam que publicitava por 24 horas. Passado 24 horas, o contrato é que a mensagem ia ser apagada. É por isso que estas pessoas nem sempre são apanhadas, porque publicam as mensagens e depois pagam-nos. É como se nunca tivesse acontecido. Sim, mas isto é uma prática, eu diria que isto é uma prática, tipo, pá, 99.9% de todos os influencers, portanto, tipo, bitballs da vida, etc, etc, pá, estão todos o mesmo saco, atenção. Na minha opinião. Esse tipo de influencers é bastante possível, não diria, não generalizava tanto, acho eu só isso. Eu acho que neste caso é mesmo para generalizar, eu acho que deve haver muito poucos que não são pagos para promover coisas e não fazem disclos, ou seja, não dizem que estão a ser pagos. Eu acho que quase todos não dizem, portanto. Mas pronto. Mas há de haver alguns que não fazendo disclosos fazem um background check e o caralho tendo a promulgar cenas. Sim, fazem alguma de diligence. Já, alguma de diligence, pá, sabem também que tem o nome a manter e como a vez manchado, não é? Tipo, é difícil recuperar e como vivem daquilo, não é? Certo. Há de haver alguns que, eu não sigo, estás a ver muito, essas cenas, por isso, tipo, nem sei dizer se são 10% ou 50% ou 90%, não é? Tipo, mas, pá, acho que alguns, não é? Tá, eu te repara, eu estou a dizer que são todos porque o Isaac, se esbita esse e não, pá, já falou de quase todos, portanto. É imposto-se que fez. Pá, só estou a dizer por causa disso. Sim. Ah, lá está, também não sigo, sinceramente, não estou muito por dentro desse mundo. Em dúvida, pá, o Malman, estás a ver e tu ainda antes me ligaste a perguntar se eu queria falar do Dito Boy. Eu é que disse, pá, o Malman, não sei quem é, não vejo e tu lá. É, não é porque eu vou te falar dele. Ah, ok. Tenho que apagar aqui das notas. Desculpa, tenho que apagar as notas. Não vou, não vou. Não vou. Ok, já não é para promover isto, ok. É que o Malman antes vê as marangas com açúcar, mas agora já não está. Preciso de não aproveitar a novela. Por acaso, depois de fazer esse close, disse que nunca aceitávamos nenhum, mas já recebemos e-mails a pedirem para nós publicitarmos cenas. Sim, BitConnect, por exemplo. Não, BitConnect já tinha ido à falência quando nós começámos. Ah, pois foi a verdade. Mas ainda assim recebemos e-mails. Recebemos e-mails. E uns príncipes nigerianos também recebemos. Já sabem, aqueles NFTs que vocês têm todos, que nós, por acaso, recomendámos, não temos nada a ver com isso. Já apagamos episódios onde falámos disso. Estou até apagaste o Twitter todo. Estou apagaste o Twitter todo, Malman. Só para não ver... Nossa, se vocês forem a... Perdemos a conta. Sim. Perdemos a conta. Depois de promover o scam do Príncipe. Desculpa, as NFTs do Príncipe. Não, se vocês forem a ver a nossa lista de episódios, faltam lá episódios no meio. Foi episódios onde a gente falou de scams e tiveram que ser apagados. Exato. Há buracos. Acontece. Ok, foi giro. Uma coisa a apontar, pá. Mesmo que o Fubrocas não goste do Coffee Zilla, eu... Certo, partilha na minha mãe. Sim. Não, estou a dizer que tu não gostas dele. Sim, mesmo. Eu gosto de algumas coisas que ele faz. Eu só queria dizer que... Não é por não gostar, é por algum conteúdo não seja bom, atenção. Eu quero dizer que o trabalho que ele faz é bastante útil no sentido em que faz investigação. Certo. Ele não faz apenas... Não relata apenas acontecimentos. Investiga cenas e tenta trabalhar com... Fazer trabalho de investigação, portanto. E fundamentar o que diz e não vai... Exatamente. Dizer que é um scam, pá, depois não é. Tipo, pá, lá está. Tem uma reputação em tentar manter, né? Pronto. Pá, também não gosto muito do estilo e tal, sinceramente. Agora, parece um gajo sério. Sim, eu não conheço muito mais gente que faça investigação deste género, mas... Ele tem um pageant. Se vocês ainda não são nossos patrones, deviam ser, mas... O útil também podem contemplar, caso gostem do conteúdo, porque trabalho de investigação é difícil, dá trabalho, e se vocês gostam, são uma opinião pessoal, é de apoiar. É isso. E agora estou a promover um scam, não é? Não. Exato. Mais cenas. Quando ele deram o rango pelo... Sim, já foi à vida. Apagámos este episódio, pronto. É, mais um, pronto. É, mais um. O episódio de 134 vai desaparecer. Mais cenas. O Banco de Inglaterra falou esta semana e o governador disse que eles tencionam ter a Libra digital na segunda metade desta década, ou seja, a partir de 2025. E uma das coisas que eles estão a ponderar é que as pessoas só podem ter em sua posse 10 a 20 mil libras de Libra digital, o que é giro. Vai de encontrar aqueles problemas que nós temos estado a apontar às CDBDCs, que é eles querem fazer uma CDBDC, mas muito bem controladinha. Quero só um comentário rápido vosso, porque aqui não temos grande coisa a acrescentar. Esse é o mesmo facto. Não me parece que vá alguma vez haver alguma CDDC que não seja assim muito controladinha, não é? É um bocado o propósito delas é ser controlado, não é? Acho que é um bocado isso. Concordo. É um bocado por aí. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Sim, sim, sim. Tipo quando a gente ir para o Salvador dizer, olha pessoal, foda-se, usem Bitcoin e pronto. Sim, isto não é aconselhamento financeiro, mas pá, compra em cripto o mais rápido possível. Enquanto é possível. O Kiko faz-me lembrar às vezes o Kirozaki, que está sempre a dizer que vai que tudo cair. Tipo, desde as voltas. Yeah. My gold. Everything is going to crash. It's now. Prepare. It's going to crash now. It's today. It's today's year. Pai um livro e depois nunca crash. Pai um meme. Não, depois um dia é crash e... Não, não, depois um dia é crash e... Não, não, depois um dia é crash e ele... Ah, é todos. É todos. Muito bem. O relógio está sempre certo, duas vezes ao dia. E por falar no Kiko, ele é a única pessoa de nós que voa para a Espanha, já usaste a Vueling? Já. Já. Usei ontem até. Compaquia da bandeira do Kiko. E gostas da Vueling? Pai, é melhor que a Rayaner. Pronto, ok. Ainda nunca caiu contigo lá, portanto é fecho. A Vueling anunciou que vai começar a citar criptomoedas para os seus voos, muito em breve. Já convenci o gajo ontem lá no avião. Sim, claramente. Por acaso estou a mentir, estou aqui a olhar para os meus apontamentos, não é criptomoedas, é Bitcoin. Os só vão citar Bitcoin. A maior criptomoeda que é Bitcoin. É bom, mas sabes o que é estranho? O que é estranho? Deixa-me, posso dizer uma coisa que eu acho que não é estranho, que é peculiar e é interessante, por acaso, é um bocado counter-trend, do que eu esperaria. Ou seja, este tipo de notícias eu esperaria tipo quando a Bitcoin estiver nos 50 capas ou 60 capas outra vez. Portanto, é interessante ver que há empresas a entrar já, mesmo tipo a Bitcoin estando nos 50 e tal. Eu acho que a questão aí é que o mundo empresarial e este tipo de decisões, se calhar, ainda vaguem do que quando ele estava a 60 mil. Se calhar. A cena é que eles estão assim tão lentes, eu acho que a cena é mais essa. Eles não estão assim tão lentes. Concordo, concordo. Mas estamos mais de acreditar no caso de dizer que eles estão a aprender aqui um bobo. É a altura certa para acumular agora, está certo. Sim, vai estar. Mas eles podem, se calhar, só aceitar a Bitcoin, mas convertê-la com a euros, não é? Portanto, sim. Sim, vai ser isso até porque eu tenho aqui o... Não, espera aí, tenho aqui os restos de diligência. Eu neste aqui fiz a investigação. É lá. Li a notícia e depois fui investigar. E a notícia do Coffizil. Não, por acaso, foi antes da notícia do Coffizil. A Vueling vai usar para aceitar os seus pagamentos a UATP, que é o processador de pagamentos dos aviões, tudo o que é aeronáutica. Parece que usam este processador de pagamentos. E o UATP, depois fui procurar o que é que eles usam. O UATP vai usar o BitPay, que é uma valente bosta, mas é o quê? Portanto, Kik, se quiseres usar o UATP, com o Bitcoin, vais-te ter que usar o BitPay. Nunca usei, por acaso. Nunca usaste? Não. Eu, por acaso, estive para usar esta semana. Há um serviço de VoIP que eu costumava pagar com o Bitcoin. E cada vez que eu vou pagar, lembro-me porque é que eu agora já me pago com o Bitcoin. É que eles usam o BitPay e o BitPay pede login. É a parte em que eu digo que não quero. Portanto... Mas tem Lightning, ao menos? Ou vai ser, tipo, on-chain? Epá, eu não posso dizer. Não tem Lightning. Não tem? Tipo, é um voo da Rainer. Mas procura-se rápido. Mas imagina um voo da Rainer, tipo, pá, daqueles baratos. 20 euros. Dá o Welling, neste caso. 20 euros ou 30 euros, 50, está a dizer? Afinal, aparentemente, parece que tem. Eu diria que deve ter. Eles deixam que implementar um login obrigatório e nunca mais usei o BitPay. Nem sei se eles depois têm algum sistema de quem vai ser ou não. Mas perdi a vontade de os usar. Mas é uma wallet. Então, depois, é não de consultar ele, não é? Sim, sim. Eles depois convertem aquilo para euros para a Welling, claramente. Mas pronto, sempre é, pá, irá ser uma forma de usar Bitcoin. É interessante. E a questão de eles estarem a implementar isto diretamente no ATP. É sinal que isto, possivelmente, vai estar acessível noutras companhias aéreas. Tipo, a Rainer e a Fins. Esta simplesmente foi a primeira anunciária que vai ter. Os outros, se quiserem, é só dizer que sim. Exatamente. É interessante. Só para não usarem o BitPay. Ricklas, tens de fazer alguma coisa na luz que é para não ter o BitPay. O BitPay é uma valente minhaca. Vamos tratar disso. Acho bem. Mais chenas. E agora aqui é diretamente para o Ricklas. Se ele não tiver nada para comentar, passamos à frente. Estou ouvindo dizer que os irmãos Wink and Loves irão contribuir... Como? Como se diz? Repete, repete. Ricklas, não foi mal, sim. Irão contribuir com 100 milhões para o fundo de recuperação da Gemini? É verdade. O Ricklas falou com eles. O Ricklas ligou. Sim, eu liguei-lhes porque não estava a perceber. Então, mas... Estes 100 milhões vão para quem? E eles não responderam. Não souberam dizer. É para o fundo de recuperação que vai a sustituir os clientes, que se calhar são eles. Sim, mas o que é que isso quer dizer? Quer dizer que a Genes está a 100 milhões short de... É pá, que se calhar é melhor não usar a palavra short. Exato. Está a 100 milhões de descoberto. Está a 100 milhões de descoberto para pagar aos clientes do Gemini Earn? É isso que quer dizer? Eu diria que eles... Pelo menos 100 milhões. Pelo menos. Pelo menos. E a Gemini vai dar 100 milhões deles. Como é que é isso? É que eu sinceramente vi a notícia, vi o tweet e não consegui perceber. Quando lhes liguei, obviamente, eles não me souberam esclarecer. E já estou arrependido a ter posto este tema que eu ainda fiquei com um nome maior. Não sei o que é que está a acontecer. Tens de ligar também aos gás, mano. Sim, tenho de ligar. Não, é que eu ainda por cima confundo a Gemini com a Genesys. Nunca sei qual é qual. Sei que uma está para ir à falência e a outra já foi. Mas ouve lá, quando tu lhes ligas e falas como é que tu lhes chamas? Mas o que é que tu lhes dizes? Imagina que eu sou um gajo e tu me ligas. Eu atendo o telemóvel. Hello, malman. Hello, o que é que lhes dizes? Alô, senhor Encalote. Como é que é? Está bom? Encalote. Senhor Vlincavoca. Está certo. Ai, lindo. Encalote. Como é que é? Taylor? Não é Taylor, não é? Está certo. Eu estou no seu nome. Não, não. Taylor. Taylor, exato. Pronto. Bom, nem, nem. Está incrível. Nem no primeiro nome. Nem no primeiro nome. Adorei, adorei. Não é comigo. Ah pá, mas já, não, sinceramente ainda não percebi para onde é que vêm esses 100 milhões e com que condições ou em que moldes é que eles vão ser atribuídos aos clientes do Word. Porque parece-me um bocado estranho que o Swinkle vai estarem a dar... A dar-lhe é só porque sim. Pá, eu posso dar uma sugestão. Posso dar uma sugestão a todos os próximos sexos, centralized sexos, que fizerem programas de EARN, que nos estejam a ouvir, provavelmente são todos. O Sisi deve estar a ouvir agora com o trator ao lado. Portanto, este também é para ti, Sisi. Ele não fala português? Ele aprendeu. Só para... Ele aprendeu? Já aprendeu. Já deve falar português. Pá, eu teria um asterisco, estás a ver, no EARN, nos programas todos de EARN, em que... Pá, continuam a chamar EARN, mas cá em baixo, em vez de ser EARN Interest tem EARN Interest barra adepto. Estás a ver? E pronto. E resolvem o problema. Porque dizem logo a prioridade que podes ganhar dívida. Estás a ver? Pá, eu pensei que ia ser útil de dizer... Olha, se querem promover este tipo de serviço, não o utilizem para especulação, ou não deixem que ele seja utilizado para especulação. Não, não, não. Continuem. Eu acho que eles devem continuar, porque repara, no final do dia até promove, até promove, pá, decentralized stuff, não é? Acho que no final do dia até promove essas coisas, porque o pessoal vê que ele dá uma arrecada e depois dizem, pá, deixe-me lá experimentar aquela coisa que dá um bocadinho mais de trabalho. Digo eu. Merda para a ganância. Incrível. E falando em ganância, já agora, quantas confirmações é que acham que é necessário para nós podermos manter uma doação, com certeza que ela não vai ter um chargeback? Uma doação? Sim, é que pelos vistos o pessoal político que recebeu doações do SAM, da FTX, está agora a ser necessitado a devolver as doações. Exato. Mas isso já se pensava que ia acontecer. Lowex. No processo de insolvência há sempre o que se chama... Lowex, que é a tentativa de ir buscar dinheiro que a empresa pagou por qualquer coisa. Mas acho que neste ponto eles podem simplesmente dizer que não. Pois, mas não é por dizer que não. Claro que, do ponto de vista, sei lá, da opinião pública podem ficar mal vistos, não é? Mas acho que legalmente eles não são obrigados. Eles não são obrigados. Porque eu percebi. Muitos, se calhar, vão ficar naquela de, opá, eu não queria, mas vai ter de ser. Mas há outros, se calhar, pá, já gastei o dinheiro. Pois, eu por acaso... Vocês viram o documentário sobre o Madoff na Netflix? Eu vi um bocadinho, não vi tudo. Também tem essa parte dos callbacks, ou charasbacks, ou lá o que é... Clóbex. Clóbex. Cló. Cló, cló, cló. Que é basicamente o pessoal... O pessoal que entrou com o Madoff e tirou o lucro... Já. Foi obrigado a devolver para o lucro que tinha tirado, pronto. E o pessoal que tinha tirado o lucro, mas que não tinha muito dinheiro, e como é evidente, recebeu o dinheiro, pensava que estavam num negócio legítimo e gastou-o, e depois foram incitados a devolver o dinheiro com altos processos. Com processos, já. Que é bastante chato. Pois, eu não tenho a certeza de como é que isso realmente funciona lá, porque estás a falar bem, e houve malta que foi realmente obrigada a devolver, literalmente. Sim, mas esses tipo eram investidores. Há uma doação, é diferente, não? Epá, depois... Percebes? Essa, não é essa. Mas não sei, lá está, posso estar a dizer as negras. A questão dos investidores é naquela, achas que estás num negócio legítimo e ganhas dinheiro e afinal depois o resto do dinheiro que tinhas não te devolvem. Porque estava lá investido e o que supostamente ganhaste, então tu a pedir e tu já o gastaste. E era um Ponzi e tu não sabias, não é? Exatamente, é isso, é isso. É como o FTX, o FTX também assumia-se que era fico-digo. Mas na parte do Madoff o mais engraçado era que tinhas uns gajos, tinhas um ou um gajos, que tinha sido um investidor inicial e que sabia que era Ponzi e já tinha tirado o Edaguit com lucro, mas sempre que o Madoff precisava para tapar algum buraco, algum levantamento, ele voltava a Ponzi e criava ali um ciclo de dependência do Madoff para com ele. Sim. O comentário está fixe, se os nossos ouvintes, caro ouvinte que está desse lado, se gostar de ouvir deste tipo de história, o Madoff está até engraçado. Eles contam-me como é que o processo se deu. Eu vou ouvir a parte do Harry, do, como é que é? Harry Markopoulos, acho que é esse o nome, deixa-me confirmar. Eu não decoro nomes, diz-me quem é que é o homem. O que é que ele fez no processo? É isso mesmo, é o Harry Markopoulos, o gajos que fez a denúncia à SEC. Ah, sim. O conceito do Madoff, tipo... Começou a denunciar nos anos 2000. Já, em 2000, e a SEC que got out e não fez diligências em condições para ver o que é que se passava. Basicamente. Já vi o discurso dele na altura, pá, o discurso dele na altura é fantástico, sinceramente. Sim, ele basicamente, depois quando começaram a dar a ouvidos, vai lá e manda-nos abaixo. Mas, pá, eu escrevi-vos aqui ponto por ponto porque é que isto era um esquema e vocês... Vocês não investigaram nada disso. Já, porque ele tinha, pá, é, não é, capital, entre aspas, social, que tinha ganho quando, do crash, quando ele, no fundo, foi dos poucos que ficou lá a comprar, pá, porque ele era market maker, não é? Estás a falar do Madoff, ou estávamos a falar do gajo que estava anunciando o Madoff? Sim, sim, sim. Sim, mas eu estou a dizer porque o facto da SEC não o ter investigado... Ah, sim, é? Porque ele tinha, pá, essa... Tinha o Madoff. Tinha estatuto. Tinha o Madoff, sim, tinha um estatuto, tinha criado, não é? Porque ele tinha todo o lado legítimo, não é, do negócio. É, pô, é estranho como é que ele não parou com o Ponzi, não é? É isso aí que eu não entendi. Pá, o gajo fazia tanto dinheiro com um negócio legítimo, estás a ver, a determinado ponto que podia ter... Por acaso, eles no documentário até dizem que o negócio legítimo estava sustentado no Ponzi. Exato. A partir de certo ponto. Ah, ok. Dinheiro do Ponzi ia para o negócio legítimo. Qual é que era o negócio legítimo? Market making na... Na bolsa. Ok. Isso. Tipo, no craspe de 2000, ele era o único buyer of last resort, ou seja, era o único que estava a comprar as stocks que estavam a cair de preço. Então, mas ele se tivesse ficado, se aquilo não tivesse ficado... Aliás, nem era, desculpa, nem foi no craspe de 2000, foi na bolha de 90, uma coisa assim. Ah, já, já. Não, tipo, os outros market makers já não compravam, ele continuou, tipo, ali, mas, tipo, no fundo, comprou a DIP, estás a ver? Exato. Depois fez boi a dinheiro, passado uns anos, não é? Claro. E estando aqui a falar da má investigação que a SEC fez em relação ao Madoff, uma das razões para ele depois ter tido tantos investimentos é porque ele foi a morte-segul legitimado pela SEC por nunca ter sido apanhado. Certo. Sabia-se que ela andava a ser investigada e nunca deu em nada, então, à partida de ver se era um negócio legítimo. O de 87, no crash de 87, ele era o único comprador de stocks. É isso. Interessante. Mas, caros, vamos ver o comentário que é giro. E então ganhou o bué... Notoriedade. Bué notoriedade. Epá, tipo, este gajo cumpriu sempre, porque a cena é naquela altura, tu para vender os stocks, tinhas de ter alguém que te atendesse o telefone para aceitar a tua venda. O outro lado, para aceitar o outro lado, exatamente. E então o que aconteceu era que os outros market makers nem atendiam o telefone, só o Madoff, só o escritório do Madoff é que atendia o telefone. Muito fixe, é como eu queria participar no Uniswap e o Uniswap, tipo, o site ir abaixo cada vez que eu estava a tentar entrar. Não, e agora a cena é esta, imagina a cena da FTX e, tipo, o Sam não colapsava agora, estás a ver, passavam mais uns anos e muita gente ia olhar, opá, naquele crash da Luna, o Sam foi o Madoff da cena, estás a ver, tipo, andou a comprar as empresas que iam falir. E ainda bem que colapsou, ainda bem que colapsou, mas imagina se não tivesse colapsado, um dia o discurso podia ser este, estás a ver? Mas repara-me, eu lembro-me do... Eu não sei se fostou o Riclus, mas eu lembro-me que na altura até se... Pá, falaram de outros nomes, de Binance falaram-se de outros nomes. Pá, e a verdade é que a gente não sabe o que é que vai acontecer daqui a 4 ou 5 ou 6 ou 8 anos, ou seja, pá, há possibilidade de algumas ou muitas ou todas desaparecerem, portanto. Claramente sim, pá, se estão em cripto, deixem o dinheiro nas exchanges só se, mesmo se precisarem, a partida, o nosso objetivo é ter controle sobre o nosso capital. Pelo menos acho que foi para isso que eu me inscrevi. Quando escreveste, quando estava lá, estava lá em t-shirts... Mas no limite, no limite, mesmo que não seja por aí, estás a ver, tipo, é por... Pensem só, lembrem-se da FTX ou de outras, não é? Lembrem-se só disso, basta isso para... Não é preciso ser maximalista, nem nada dessas, mas... Pá, no final, no final a escolha é... Pá, não quero ser roubado. A escolha aqui... A culpa seja a mim. Exatamente, a escolha no final do dia é essa, entre tu perdês o teu próprio dinheiro porque és estúpido, ou alguém roubar-te, pronto. É isso, por um limite. Foste patinho, deixaste lá o dinheiro. Pá, e estamos quase a acabar o episódio, mesmo antes de acabar. Ao bocado falámos da Vueling como uma forma de gastar cripto. E pá, tenho mais informações sobre a Anonshop, já tinha falado a semana passada. Aquela loja que compra... Estás-te para vender canecas? Não, ainda não. É porque está só para os Estados Unidos por agora. Mas é a loja que vos compra cenas em Monero, na Amazon, tem que é o SI Senna. E eles têm agora uma nova funcionalidade que eu acho que não é muito legal, mas é gira. Portanto, vou dizer que é para vocês usarem se quiserem. É a vossa própria responsabilidade. Que é... pá, tínhamos falado. O negócio inicial era vocês pegam em alguma coisa queiram comprar na Amazon e vão ao site e criam o processo de compra. Depositam o Monero e o gajo paga por vocês e as cenas vão-vos parar a casa ou à Amazon Locker. Mas olha, se ele pagassem a casa, eu ia lá. Se ele pagassem a casa, eventualmente. Vocês sabem o que é que é a Amazon Locker? Não sabia? Sim, sei. Não. Eles põem lá uma cena e tu vais buscar. É tipo, pá, um loja. Pois é uma espécie de partados. Mas cá há todos os cafés ou em lojas, tipo, há boas de sítios que... Pelo que me pareceu é que ele é uma espécie de partado da Amazon. Pronto. Que és um cacifo. Sim, que és um cacifo. Que és um cacifo. Mas de antes a Amazon utilizava cafés e lojas e coisas desse género. Giro. Desconhecia. O que eles têm agora é a possibilidade de tu pagar as cenas de outras pessoas. Basicamente, imagina, tu vais lá, queres fazer uma compra e publicas a tua compra e depositas o Monero. E eu vou lá e olho para a tua compra e digo, muito bem, eu vou-te pagar isso, pego na tua compra, faço o pagamento, eles fazem de intermediário, tu quando recebes a encomenda, eu recebo o Monero do meu lado. E a FII associada. Eles vendem isto como uma forma de tu, de um lado, podes gastar Monero e do outro podes comprar Monero sem QSI. Que é giro. O outro ponto que eles acrescentam aqui é que se tiveres um cartão com chargeback, ainda tens mais uma porcentagem de lucro. Há muito pessoal que já tem. Era uma coisa que usavas, Kiko? Opá, eu tenho algumas reservas porque... não sei. Não sei. Eu não gosto da... dos FBs ou da Amazon. Eu não comprei cenas lá para começar a fazer... Ou é muito raro. Não, já comprei, mas é muito raro. Não, mas depois é no sentido em que quando usas cripto para encomendar as cenas para casa, e mesmo que seja Monero, a tua privacidade está um bocado a ir, não é na mesma? Porque estás a dar a tua morada e não sei o que... Na questão que usares o Amazon Locker, aquilo vai deparar um Locker anónimo. Sim, mas não é isso que eles vendem. Ah, ok. E não dás o nome nem nada? Não dás nada, sim. Ah, ok. O gajo que te paga é que, pronto, tem o KWC feito com a Amazon, mas tu vejas num sítio anónimo. Pois é, o gajo nunca vê o teu nome nem nada. Exatamente, sim. Nesse caso já usava, sim. Nesse caso já parece mais interessante. E eu pensava... Consegui convencer o Kiko. No limite, pelo menos, o vender ia... Sim, sim, sim. Ou está, se tu quiseres que vá parar a tua casa, tens que dar a morada. Sim, pronto, já. Já estás, já. A minha parte aqui é na legalidade disto. Muito que eu quisesse pagar coisas a pessoas, tenho medo de ir preso. Claro, pois. Não sei. Achas que é muito ilegal, Riklas? Não diria ilegal, mas muito arriscado, sim. Exato. Pronto, ok. Pagar coisas pelos outros sem sempre esse risco bastante acrescido. O senhor não é que ele leva a dinheiro, a pessoas do Cario do Norte. Pois. Pronto, é complicado. É complicado. Usem anonshop.app. Se forem presos, não tem nada a ver com isso. Eu vi também que eles deram uma entrevista no Monero Talk. Eu ainda não vi. Pronto, viste a coisa da entrevista. O gajo, alguém da Anonshop foi convidado no podcast, foi isso que eu vi, mas ainda não vi o episódio. Ok. Mas agora até fiquei com mais curiosidade. Pronto. Lá está. O serviço, eles claramente são dos Estados Unidos, ou pelo menos conhecem as cenas lá. Para já é só lá. Na Europa ainda não existe nada, mas... É interessante. Não sei se existisse cá, ia experimentar. Não ia pagar, mas ia comprar alguma coisa. Mas pronto. Ah, mas cá não há essas cenas do... Do Amazon Locker Coito? Não conhecia. Não, porque no limite alguém cá podia, entre aspas, fazer isso. Mas com a Amazon espanhola ou não sei o quê, não é? Sim, sim. E só aceitar euros, só sei lá. Quer dizer, eventualmente tu deves poder pagar cenas na Amazon dos Estados Unidos. Acho que tu podias vender o serviço para lá. A questão é se o queres fazer. Eu pessoalmente... Sim, mas depois o shipping e isso, não é? Imagina, já mete costumes e essas pocarias. Não, não, não. Abres a Amazon dos Estados Unidos e pagas lá e fazes o shipping lá para lá. Dá para fazer. Já comprei coisas da Amazon de lá e da maneira que compras lá e vem para cá parar. Mas tens de pagar a alfândega e não se... Não, cara, não estás a perceber. Compras na Amazon dos Estados Unidos para uma morada dos Estados Unidos ou para um locker dos Estados Unidos. Pronto, mas depois alguém vai ter que te enviar para Portugal? Não, estou a dizer para fazer negócios com os que lá estão. Ah, ok, ok, claro. Pensei que talvez às vezes é para funcionar cá. Ah, não, não. Por isso que eles eventualmente devem alargar isso. Aliás, se eles... Eles se calhar estão na Europa e estão a fazer nos Estados Unidos. Um dia vão para os Estados Unidos e ficam lá presos. Mas pronto, é isso. Ok. Mas, cara, acho que para esta semana estamos quase. Falta só o Fubrocas dizer qualquer coisa do X. Fala-nos do X, Fubrocas. Pá, não. Pão-pão um bocado. É fijo. É só isso. Quanto porcentagem? Sei lá, deixa-me ver. Cento e tal por cento. Não sei, deixa-me ver. Uau. As despesas do X. Cento e quarenta. É cento e quarenta, é. No último mês. Cento e quarenta, é. Foi aquele dia que estavas a dizer com o Kiko que tinha limpado o... Exatamente. O order book. Ele foi lá limpar o order book, tudo o animal. Aliás, não consegue... Ah, e há? Foi alguém na Uniswap? É sempre. É o único que é o sítio, não é? É o único sítio que se compra, portanto. Ah, ok. Tem que ser sempre o Uniswap. Mas... Não sei que já estivesse noutras decks. Não, não, não. Aquilo está... Mas dá na impede, em teoria, não é? Não, não. Nada impede, nada impede. Quer dizer, deve estar noutros sítios, mas pá. Tem pouca liquidez. Não importa, ok. Já, sim. Um bocado mais por isso. Mas pronto, olha. É bom sinal. Sinal que... Tem um mercado tentado de giro. Olha, não tinha reparado que tinha aumentado tanto. Bom, é verdade. E mais coisas. Ah, é verdade. Quer dizer, eu ia dizer... Eu vou dizer amanhã, mas quando vocês ouvirem isso, provavelmente já não é amanhã. Vamos ter um... Vai haver um drop da Real Fever, da Liga, da Taça de Liga. E pronto, só que pá, vocês como já não ouviu isto, na quinta-feira, dia 9, que é quando é o drop, à partida, pá, já devem vir depois. Já não devem vir pacotes, normalmente aquele esgote, pá, em menos de 24 horas, mas olha, se não esgotarem... Ah, façam uma coisa. Estão a ouvir o episódio neste momento? Estão a já... Que pode ser que não apanhar alguma coisa. Ainda por cima falamos disto no final do episódio, portanto, good luck. Sim, sim, sim. É isso. Mas, caros, boa semaninha. Obrigado por estarem desse lado. Não se esqueçam de meter o gosto e seguindo-nos nos nossos fítios todos. E tchau, tchau. Bye, bye. Adios. Adios. Farewell. E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita, seja ela qualquer podcatcher, Spotify, YouTube ou Library. Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter, em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos. Até para a semana. Tchau, tchau.